Olha só, presta atenção nesse caso que vem da região de Caratinga. Uma mulher foi presa, suspeita de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. Ainda existe esse trem? Boa Noite Cinderela. A vítima é um idoso de 70 anos, né? Quem vai trazer detalhes sobre essa notícia é o Ronerson Pinheiro. É, Ronerson, achei que esse trem já tinha acabado. Ainda existe o Boa Noite Cinderela. Ô, Ronerson, bom dia! Oi, Nico, bom dia pra você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Infelizmente, ainda existe esse tipo de golpe aplicado por muitos criminosos por aí, né, Nico? O crime aconteceu na segunda-feira, nessa última segunda-feira, dia 4, e na terça-feira a mulher foi presa. O crime só foi descoberto, Nico, porque o idoso foi encontrado às margens de uma estrada de Sapucaia, distrito de Caratinga, por um motorista que passava pelo local ali naquele momento. Quando encontrou o idoso, o motorista conseguiu ligar para a filha da vítima. Segundo informações da polícia, a filha do idoso informou que o pai disse a ela que ia simplesmente sair pra sacar o benefício da aposentadoria. Depois que o idoso recobrou a consciência, né, voltou à consciência, ele começou a lembrar de detalhes de como tudo aconteceu. Ele informou aos policiais que ele saiu de casa pra ir em direção a uma agência bancária, sacar o seu dinheiro. Quando, no meio do caminho, foi, vamos colocar assim, incomodado, né, abordado por uma mulher que ofereceu ajuda a ele. Foi até o banco, juntos, né, sacaram o dinheiro. Na hora que ele estava voltando, a mulher chamou ele pra um carro e dentro desse carro, que foi aplicado esse golpe do Boa Noite Cinderela, eles entraram carro sentido zona rural de Caratinga. Então essa mulher deu a bebida pro idoso e após ingerir, ele não lembrava de mais nada. A polícia acredita que o idoso possa ter ingerido algo como se fosse um tranquilizante, uma espécie de sonífero conhecido aí pela polícia e utilizado por muitos criminosos como Boa Noite Cinderela. Logo depois de encontrar o idoso, os policiais fizeram um rastreamento, conseguiram localizar a mulher, o carro e o motorista, né, que ajudou ela ali nesse golpe aí do Boa Noite Cinderela. A polícia conseguiu recuperar, Niko prendeu, né, os dois, é claro, e conseguiu recuperar parte do dinheiro do idoso no valor de R$ 870. A gente deixa aqui, Niko, aquela orientação, principalmente não só para os idosos, né, quem vai à agência bancária não aceite ajuda de estranhos, somente de funcionários da própria agência. Os idosos, vai com o filho, vai com a filha, vai com a esposa, vai com o conhecido de confiança, para evitar passar por problemas como esse. Niko, eu volto com você. Que perigo, viu, Rônia? É um perigo, porque a pessoa chega lá, o que é isso? Água. Água? Não. Pode deixar, eu mesmo tive minha água, obrigado. O Boa Noite Cinderela é desse jeito, viu? Pegar, não sei o que, não sei o que, põe uma musiquinha para nós lá. Vamos tomar, não sei o que. Aí, primeira distraída, com as gotinhas entrega. Aí o alegrão, hoje tem, hoje tem, hoje tem, é mesmo, é mesmo. Hoje tem, aí ó, bufo. Aí hoje tem, daqui a pouco eu começo a ficar meio mole, nossa, eu estou tintindo nada. O que aconteceu? Bufo, Cinderela dormiu. Cinderela dormiu. E aí, ó, a limpa. É, Rônia, cuidado com o que você anda tomando aí, Rônia, Rônia. Eu estou te avisando. Se você se derrubar, eles vão levar tudo que você tem. Rônia, depois você volta aqui no BG.